Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. E a gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 27 graus e a umidade relativa do ar está em 31%. Não há previsão de chuva e o céu segue com poucas nuvens. O Brasil exportou quase 8 milhões de toneladas de aço bruto nos sete primeiros meses de 2018. O equivalente a 4 bilhões e 900 milhões de dólares. E para discutir ações de incentivo à cadeia produtiva, acontece esta semana em São Paulo o Congresso Aço Brasil. O presidente Michel Temer participou da abertura. Não é difícil de achar. O aço está presente em quase tudo o que nos cerca. Nos carros, em esculturas e nas construções. Mas para chegar até a nossa casa, o produto passa por todo um processo de fabricação. Em seguida, vem as várias etapas da comercialização. O evento que acontece aqui em São Paulo é para discutir exatamente isso. A produção, comercialização e a competitividade do produto fabricado aqui no Brasil. Ou seja, toda a cadeia produtiva do aço está neste encontro, de olho no presente e também no futuro. Para se ter uma ideia, só em julho deste ano o Brasil produziu 3 milhões de toneladas de aço bruto. E mesmo com a sobretaxa americana, a partir de junho de 2018, as exportações de aço para os Estados Unidos, um dos principais compradores do produto brasileiro, quase triplicaram com relação ao ano passado, somando mais de 548 milhões de dólares. Durante o evento, o presidente Michel Temer relembrou a negociação com o governo norte-americano para baixar a sobretaxa aplicada ao aço brasileiro. Ainda agora, quando nos Estados Unidos se sobretaxou a questão do aço, nós tivemos muitas reuniões, e nestas reuniões e contatos que o Itamaraty providenciou junto aos Estados Unidos, nós conseguimos reduzir aquele gesto inicial do senhor presidente dos Estados Unidos, que onerava enormemente a nossa indústria. E hoje, de qualquer maneira, nós estamos num passo razoável em relação a essas exportações. O Congresso Aço Brasil 2018 reúne nomes importantes da indústria siderúrgica. Para o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, as perspectivas para o setor são boas. Vamos terminar o ano de forma positiva e somos bastante otimistas em relação ao futuro. O setor tem um efeito multiplicador muito grande, porque compõe o meio da chamada cadeia siderúrgica. Então, ele tem um impacto muito grande. Nós sempre costumamos dizer que consumo de aço, desenvolvimento econômico, PIB, são indissociáveis. Uma equipe formada por representantes do governo federal foi a Pacaraima, no estado de Roraima. Em trabalho conjunto com técnicos locais, o grupo pretende aperfeiçoar as ações de acolhimento aos imigrantes que cruzam todos os dias a fronteira do país. A visita do grupo busca também solucionar conflitos entre brasileiros e imigrantes, como os que foram registrados no último fim de semana. Vindos de Brasília, os técnicos de 11 ministérios se reuniram com representantes locais e vistoriaram as instalações em busca de informações sobre a situação migratória para subsidiar o governo federal nas medidas a serem adotadas. Bom é ouvir os técnicos daqui. Os Roraima nem se conhecem, Roraima como ninguém. E eles podem nos ajudar a poder aperfeiçoar essas ações que precisam de ajustes. No final deste mês, será feita a sexta transferência de imigrantes para outras cidades do país, chamado processo de interiorização. A ideia é que nós tenhamos voos já definidos, programados, sempre aos finais dos meses e sempre com um número suficiente. Na verdade, ele tem que ser maior do que o número de entrada para que a gente possa dar vazão às pessoas. Já estão em Pacaraima os 60 homens da Força Nacional de Segurança que deixaram Brasília na última segunda-feira. Outros 60 estão a caminho por terra, trazendo 16 caminhonetes e um ônibus para reforçar o trabalho na fronteira. Os agentes vão fazer um trabalho relacionado a toda a triagem, fazer um trabalho de polícia administrativa para facilitar e resolver o problema do fluxo migratório. Então nós estaremos atuando no contato e apoio à Polícia Federal para dar esse apoio administrativo, na Polícia Rodoviária para fazer os controles dos postos estratégicos e o Exército Brasileiro fazer a segurança dos abrigos e das instalações aqui. A instalação que recebe os migrantes em Pacaraima fica ao lado do posto de fronteira da Polícia Federal e conta com equipes da Defensoria Pública e do Conselho Tutelar. É por este posto da Polícia Federal que passam em média por dia entre 500 e mil migrantes venezuelanos, a maioria em situação de vulnerabilidade, ou seja, sem documentação adequada, sem condições financeiras e sem destino certo no Brasil. Ao chegar no Brasil, a Polícia Federal checa a documentação de todos e encaminha para a vacinação. Quem está com a documentação em dia e não precisa de auxílio segue o destino no Brasil. Já as pessoas em situação de vulnerabilidade são encaminhadas para as agências internacionais ligadas às Nações Unidas, que providenciam os atos necessários ou para o pedido de residência temporária ou de refúgio. A Assessoria de Comunicação Social do Comando Militar do Leste, responsável pela intervenção na segurança do Rio de Janeiro, divulgou nesta tarde um balanço da operação realizada ontem e hoje nos complexos do Alemão, Penha e Maré. De acordo com a nota, 70 pessoas foram presas, 5 suspeitos civis morreram durante confrontos e também 2 militares. Foram apreendidas 14 armas, sendo 5 fuzis, mais de mil munições e 554 quilos de maconha. Os militares apreenderam também uma moto, fizeram mais de 7 mil revistas e retiraram duas barricadas. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR, a TV do Governo Federal.